O que é isso? Se o Pato Dono não tem essa voz, não tinha graça. Vamos ver, veja. Um dos grandes sucessos no cinema, o filme Shrek conta com uma voz que ficou conhecida no divertido Austin Powers. Mike Myers empresta sua voz ao Ogro Verde. Já a princesa Fiona tem a fala macia com a voz da premiada atriz Cameron Diaz. O personagem mais comentado da versão 2 de Shrek é o Gato de Botas, que é ninguém mais do que o bonitão Antônio Bandeiras. A interpretação do burro, o amigo de Shrek, movimenta a trama. A voz criativa e talentosa é de Ed Murph. No Brasil, esta moda de famosos nas dublagens de animação também pegou. Na versão brasileira, Shrek é vivido pelo inconfundível buçunda da turma do caceta e planeta. Seus pais gostando ou não, eu sou um ogro! Tem aí o burrinho aí? Só falando pra o burrinho falar. Vai falar ao vivo? Já, já o burrinho? Gente, o burrinho vai falar ao vivo daqui a pouco. Coitado da mãe do cara. Nunca pensou que um dia ele fosse ser um burro na vida dele. Estudou, teve o neném, criou, estudou pra cacete, pra ser ator. E acaba fazendo o mais recente explosão de sucesso, que ainda tá em uma explosão, uma mania, né, o Shrek? O cara fez o burro. É um burro, cara. Aí é coisa que a mãe dele narra por aí. Como é que vai aquele burro do teu filho? Piadinha sem graça, né? Mas o burro tá aí? Veio hoje? Veio. Agora, vocês viram os atores lá de Hollywood? Eles têm um bonequinho, um personagem do lado, que é pra projetar o jeitinho, né? Eu vi do Antônio Bandeiras, o gato de bota, tem um gatinho ali do lado dele. A cena. E quem que ensina um jeito de falar? É quem fez o desenho? Boa noite, campeão. Boa noite. Tem uma coisa diferente aí. A dublagem no Brasil, ela é feita depois de pronta. Quer dizer, o desenho já tá pronto. A gente faz em cima de uma coisa que já existe. O diferencial, então, é a voz americana. Não, nos Estados Unidos, eles fazem primeiro a voz. E depois é que vem o desenho. Na verdade, eles não dublam. Eles interpretam, eles fazem o que eles querem. E depois é feito o desenho em cima da voz. É diferente. Não, mas que fácil, hein? É, é fácil. E pra nós é mais difícil, porque tudo que eles criarem lá, nós temos que fazer aqui, só que com sincronismo. E eles não têm a preocupação do sincronismo. Que coisa impressionante. Agora, sejam sinceros, vocês. Tem que ser sinceros. Eu tinha a máquina da verdade pra ter ligado. É ruim, pois é. É ruim ser o ator principal, a voz dele, não aparecer? Não, sei lá. Acho que a gente já se acostuma, na verdade. Porque ninguém vai olhar pra você na rua. O filme tá explodindo, por exemplo. Xereca, explodindo. E você passa pra todo mundo... Mamãe, você viu o burrinho falando, você ouvindo aquele... Nada. É, não, você tem que se adaptar, né? A essa situação, na verdade. Porque, assim, você tem o tipo... É um tipo de trabalho, a dublagem. Você tá emprestando a voz pra aquela imagem que já existe. Então, você já vai sabendo disso. Não tem maiores problemas com isso. Quando você tem a sua imagem no teatro, uma coisa... Mas não dá vontade de subir no banquinho e falar... Dá, dá de vez quando dá. Né? Eu quando fiz Mulan, que eu fiz o Muxu do Mulan, que era o dragão do Mulan. Sim. E aí, quando o Mulan aparecia no cinema, era uma loucura. E o Muxu e eu ficavam pensando... Caramba, ninguém sabe que sou eu. Porque a voz ajuda tanto quanto o visual, né? O sonoro também ajuda, não é verdade? O Titanic afundando lá, e ela gritando, onde você vai? Cadê meu amado? Não me deixa. E as mulheres chorando, e você do lado lá. Não dá pra falar. Sou eu, gente. É verdade. É assim, eu até levo uma certa vantagem nessa questão do reconhecimento, porque eu fiz seriados bem famosos. Eu fazia a Lois Lane, do Superman, por exemplo. Ficou no ar muito tempo. E como é uma personagem, assim, mais ou menos da minha idade, uma mulher mais ou menos com as minhas características de idade, temperamento e tal. Então, eu ainda hoje sou muito reconhecida na rua por causa da Lois Lane. É uma coisa... É muito engraçado, porque as pessoas sabem que me conhecem, mas não sabem de onde. A Lois Lane é aquela que o Luthor... Que o Lex Luthor quer como namorada, mas ela é um Superman. É. Aí é uma... É a jornalista. Isso. Aí é muito engraçado, porque eu começo a conversar, e a pessoa começa assim, eu conheço você de algum lugar. Aí eu... É, pode ser, né? Quem sabe? Não, mas eu conheço muito você. Você faz novela? Então, já começa a perguntar. Você faz cinema? Aí eu falo, não, faço dublagem. É isso! É dublagem! Aí... É... Você faz a Lois Lane, faz a Barrados no Baile, você fala... Aí as pessoas têm, assim, uma memória auditiva, digamos assim, muito boa. Eu ia perguntar isso, as pessoas reconhecem. É legal, eu sou muito... Sou. É lógico que o cara entra no supermercado, no caso, vai lá... Não, é... É claro que o cara vai falar... É, aí não dá, mas... É capaz do cara falar, nossa, é parecido até, não é mesmo? É parecido. É, acabou de acontecer aqui, eu fui, eu pedi um broxinho emprestado, aí a menina... Eu conheço essa voz. É muito legal, porque tem esse lado frustrante, claro que eu adoraria chegar no cinema e todas as pessoas saberem que aquela voz ali da tela sou eu. É óbvio que sim, mas é por um outro lado... Mas agora vão saber, fixa bem ela, faz favor. Mostra bem ela, faz favor. Justiça seja feita, Brasil. Amanhã eu quero todo mundo aplaudindo, as vizinhanças aplaudindo, todo mundo aplaudindo. Porque precisa mesmo conhecer, que é coisa... Obrigada, obrigada. Você tinha falado o negócio do supermercado, aconteceu uma coisa muito engraçada uma vez. Estávamos eu e ela no supermercado, que nós frequentávamos diariamente. Sim. Do lado da nossa casa. E um dia a menina tomou coragem, a caixa, e perguntou assim... Posso fazer uma pergunta? Pode. Você faz a voz do John Travolta? Falei fácil, e baixinho, né? Ela... Ei! Não falei! É ele sim! É ele que faz a voz do John Travolta no supermercado. Sensacional. Não, e a dublagem consegue outras coisas sensacionais. Mas, por exemplo, ninguém aqui poderia imaginar que o Eddie Murphy é casado com a Demi Moore. Eu sou casado com a Demi Moore. É verdade. Aliás, eu sou casado com a Demi Moore, com a Diogo. Estou sempre parado. Uma beleza. Ela é casada com o Eddie Murphy. É uma felizada. Pois é. E ela também é casada com o burrinho do Xereque. Também, também. Mas o pior do que ser chamado de burrinho não é nada. O pior é quando... Não, você me desculpa, viu? É que eu sou fã mesmo, tá? Não, não, não. Eu tô como o Tieti hoje aqui, viu? Na semana passada me pediram... Ah, minha sobrinha tem... Você falaria com ela no telefone, com a voz do burrinho? Paulo, claro. Uma amiga minha de trabalho. Sim. Aí, quando a menina atendeu, falou assim... Ah, você é o jumentinho do Xereque? Ih, dançou. Você teve uma coisa interessante que aconteceu nisso de voz. Muito bacana. Outra coisa bacana. Eu tenho um amigo que ele... Até vive aqui em São Paulo. Ele tinha um filho... A filhinha dele teve um problema. Ficou hospitalizada e tal. Ele ligou pra mim e falou assim... Você faz um favor que ela tá super triste. Você fala com ela de Pato Donald no telefone. Você sabe que ele chorou muito depois. Porque ele disse que a menina deu uma reagida assim... Fora do comum. E é impressionante ver o poder que tem a voz. É impressionante. Nessa semana aconteceu uma coisa bem parecida. Eu fui gravar uma outra coisa que não. Dublagem. A gente faz comercial. A gente faz tudo, né? E eu fui gravar um negócio pra cinema. E o rapaz do sonoplasta veio sem graça. Mário, posso pedir um favor? Pô, você faz a voz do burrinho do Shrek pra mim? Pra eu dar pro meu filho? Mas você pode falar pra ele cortar o cabelo? Pelo amor de Deus e tomar banho porque ele não gosta. E o cabelo dele tá enorme. Aí eu com a voz do burrinho, né? Pô, pô, colega! Eita, você não corta teu cabelo, cara? Que papo é esse, meu irmão? Nem gosta de tomar banho? Não tô te entendendo. Agora, aí ele montou isso e deu de presente pro filho dele com a imagem. O garoto de manhã falou, pai, eu quero cortar o cabelo. Sensacional. Fantástico. Outra coisa interessante também, nesse mesmo dia que a moça ficou muito emocionada por falar com o jumentinho do Shrek, eu peguei um táxi na porta do estúdio e foi ele que pegou o táxi pra mim. Eu entrei e aí comecei a conversar com o motorista e ele reconheceu. A senhora faz dublagem, né? Faça, olha que bacana. Ah, minha senhora, olha, o meu sonho é conhecer o dublador que faz o burrinho do Shrek. Eu falei, mesmo? É, nossa, mas eu sou fã daquele. Você já se prepara. Aí eu falei assim, poxa, o senhor acabou de conhecer aquele homem que fez sinal pra eu entrar no táxi, ele que faz, é meu marido ali. Aquele branquinho? Como? Não é possível. É porque as pessoas, às vezes, ficam imaginando, por exemplo, quando eu digo que... Quem não me conhece, né? Sabe que eu dublo a Sharon Stone? Quem não te conhecia? Aí acha que vai conhecer uma mulher de metro e oitenta. Você tem quanto? Desculpa. Um metro e meio. Não, assim, um e cinquenta e cinco e meio. Você é um mulherão de talento. Obrigada. Um mulherasso de talento. A voz da Branca de Neve foi feita pela então rainha do rádio, Dalva de Oliveira. A partir dali, foram surgindo os estúdios de dublagem, que você vai conhecer agora. Atenção, Brasil. Veja. Como as vozes dos filmes, seriados e desenhos animados são escolhidas aqui no Brasil, o diretor de dublagem entra em ação. Este profissional já conhece os dubladores disponíveis no mercado ou recorre ao banco de vozes dos estúdios para achar o timbre e tom adequados para cada personagem, seja uma voz caricata, ou de um adolescente, de um galã ou de um bandido. Agora, por exemplo, tem voz de gordo? É, tem umas pessoas que têm essa voz de gordo, mas não necessariamente que o dublador seja gordo, né? Acontece às vezes, mas nem sempre. Como já me disseram várias vezes que eu tenho voz de loira, e eu não sou nem um pouco loira. Raquel é a voz de Penélope Cruz no filme espanhol Tudo Sobre Minha Mãe, mas ela também faz vozes caricatas. Eu faço uma voz de criança, eu faço até crianças bem pequenininhas, faço adolescentes. Oi, Angélica, você tá muito malvada com os bebês. É melhor você parar. Eles não merecem isso, Angélica. Apesar da experiência, o maior desafio são os filmes e desenhos japoneses. Quando a gente passa pra ensaiar, ensaio, né? A gente tem que marcar a divisão do texto. Quando é um filme em inglês, ou espanhol, ou mesmo italiano, assim, a gente tem uma noção do que eles estão falando e vai acompanhando as pausas. Agora, vamos supor, um bife, que é um texto grande, que tem que... você ir fazendo as divisões da onde ele parou pra respirar. No chinês ou no japonês, o cara começa a falar e você vai atrás, assim, você fala, nossa, então a gente brinca que é meio no chutômetro, assim. É isso que eu... Vá pra cama! São 11 da noite, você devia estar dormindo. Uau, isso foi estranho, né? Tarsila tem 17 anos e já é profissional. Ela dubla garotas de 12, 13 anos e até crianças. Aqui, é a protagonista de um seriado da TV a cabo. Faz a voz desta adolescente. Nós estamos prontos para testemunhar um desses eventos reais, exatamente como aconteceram. A gente acaba fazendo o que é pedido, né? Então, se o personagem tá lá, não importa se a minha voz é isso ou aquilo. Se o personagem, pra que me escalaram, é aquele, tem que fazer o possível pra ficar mais parecido com o que tá na tela. A voz de Tarsila realmente cai como uma luva na personagem. Já a minha voz... Pouquíssima gente sabe o que fazer quando mascotes da escola atacam. Péssimo! Olha, sensacional. Agora, vocês dois. Dublar voz infantil. Não soa falso? Eu, normalmente, no Rio de Janeiro, quem dubla é criança, é criança. É criança. Eu sou diretor de dublagem, ela também é diretor de dublagem. Eu não uso nunca adulto fazendo voz de criança. Eu sou contra adulto. Dá uma engrossada, não dá uma engrossada? Até porque eu acho que fica com voz de debmental. Ô, 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 joga a bola! Fica com voz de debmental. Eu acho. Fica com voz de, né, de bobo, de, sei lá, debmental não, mas de bobo. É, mas é a opinião do diretor. Eu acho que criança tem que ser dublado por criança, como velho, tem que ser dublado por velho, sabe? Ah, velho também, você acha que é? Claro. Se não, você faz a voz, como é que você faz? Um velho tem uma voz natural, tem o envelhecimento natural da voz. Aí você pega, me pega, por exemplo, pega a minha voz pra fazer um velho, eu vou ficar... Fica uma coisa caricata, fica uma coisa de desenho animado. Já que você pega, por exemplo, a voz de um Orlando Drummond, são vozes características já da idade, do peso da voz. Então é outro papo, é outro trabalho, é outro tipo de trabalho. É, porque existe também uma confusão muito grande, assim, nessa avaliação. O fato de você ter uma voz grave não significa que você tenha um amadurecimento. Ele doblou o barulho do... Caiu o Shrek. Não significa que você tenha maturidade nas suas inflexões, na sua interpretação, na sua voz. Você pode ter a voz grave desde criança, desde muito jovem, como é o caso do Garcia Júnior, por exemplo, que dublava o MacGyver. Ele, desde muito cedo, ele tem a voz muito grave. Mas não significa que ele, aos 15 anos, com aquele vozeirão todo, pudesse dublar uma pessoa de 60 anos. Entende? Então, essa avaliação, às vezes, é feita de uma maneira equivocada, na minha opinião. Entendi, entendi. Bom, atenção, Brasil, vai começar agora a prova de fogo deles todos. Vamos ver uma dublagem ao vivo. É lógico que você queria que eu pedisse isso. Você vai ver, então. Olha, não fui eu que influenciou a primeira vez. Não fui eu que pediu, não. Quem pediu? É que as crianças estão ligando aí. Não, não fui eu. Não, não, não. Pensem que eu que pedi que viesse primeiro o Pato Donald pra vocês. Muito pelo contrário. Não fui eu. Vamos ver. Vai ser tela dividida, vai? Até eu quero ver. Foi no telão também, Neri? Pra que todos... Então, já posso chamar já o Pato Donald? Ao vivo, Cláudio Galvão e Pato Donald. O Pato Donald. Ah, que dicioso. Pode xingar, pode xingar, Cláudio. Não tem problema, não é fácil. É mais uma prova e que é difícil. Vou te falar uma coisa. Fala. Eu fui pego aqui de surpresa porque eu não encontrei o texto. Ah, não tinha o texto do Pato Donald aí? É, aqui na minha frente. Mas olha, pegadinha da diretora. Ou do diretor. Não tem Donald e Abelhinho aí? Não tem Donald e Abelhinho? Não tem. Que coisa. Não tem. Tava aqui. Foi de propósito. Só pra te relaxar. Só pra te relaxar. Vamos de novo. Só porque é o Pato Donald. Vamos de novo. Agora vai ter. Se for pior, eu tô ferrado. Atenção. É bom deixar bem claro o seguinte. A gente tá fazendo uma brincadeira. É claro, aqui é uma brincadeira. Nada valendo, gente. Não. Mas o diretor de cena pode falar valendo. Como é que é? É atenção, câmera? Não. É atenção valendo? Não, é assim. Posso gravar? É isso. Já ensaiou? Podemos? Então vai. Já ensai. É assim? Posso gravar? Podemos. Já ensaiou? Isso. Então vai. Como vai, me guio? Oi. E aí, então? Como é que vão as ondas? Quero pouco. Obrigado. Obrigado. Ah, delicioso. Ah, muito bom. Tem mais? Tem mais? Claro. Tem mais um. Tem aí o Donald dos Sobrinhos? Tem aí o Donald dos Sobrinhos? Vamos ver. Vamos ver o Donald dos Sobrinhos ao vivo. O Brasil está acompanhando. Vocês já fizeram isso na televisão, eu acho, né? Não? É a primeira vez na televisão do Brasil que vocês estão vendo as vozes. Já, já, vocês vão ver. Tudo, tudo. Vocês vão ver tudo que tem direito. Nós vamos escancarar de vez hoje aqui. Vocês vão ver. Aqui tem umas 30 vozes, acho que mais até. Vou mostrar tudo. Vamos lá. Donald dos Sobrinhos. Até... Peraí, peraí. Pode ver lá? Você já ensaiou? Ensaiamos. Então, mete bala. Manda bala. Os beguedos. Olha os beguedos. O que é o que? Para você, você e você. Obrigado, Donald. Eu já sei quem estava na vassoura. Sensacional. Sensacional. Esse é Cláudio Galvão. Você faz o Donald, que é desenho animado. O ursinho, o Puff também? Também. Como é que é o Puff? O Puff é mais ou menos assim. O Puff é um pouco de medo de tudo o que ele faz. Esse ano que passou foi o ano do Puff lá na Disney, né? Foi o ano do Puff. Tem o ursinho Puff também? Tem aí? Ah, então deixa eu abusar. Hoje vai ser uma meleca o programa. Vai ser abusado mesmo. O que é isso? Deixa eu ver. Puff, acha que os peruzes estão entre os bichos mais ferozes? Alguns, Gila, então. Os mais ferozes chegam a ser muito ferozes. E os outros que não são, são bem menos. E o Procurando Nemo, a tartaruga cruxa, é você quem faz? É isso aí, a tartaruga é meio malandra, Júlio. Você dubla só infantil ou não? Não, eu dublo, assim, na verdade eu tenho tido mais incidência em desenhos. Mas isso é sensacional, né? É muito legal. E a Disney, então, ela dá uma oportunidade muito grande pra gente, porque tem os grandes musicais, tem as músicas, eu dublo as canções também, dos desenhos. Então você trabalha, faz vários tipos de trabalho dentro de um próprio desenho. Olha, deixa eu ver a tartaruga, põe lá a tartaruga, vamos ver. Vamos ver a tartaruga. Irmão. Tá vivo aí, irmão? O que aconteceu? Ah, eu vi tudo, irmão. Primeiro tu ficou, tipo, uuuh. Aí, gente, ficou uuuh. Aí tu ficou, tipo, uuuh. O que você tá falando? De tudo, Big Brother. Arrepiando aquelas águas vivas. Tu tocou o mato e errou, irmãozinho. Hehehe, radical. Ai, minha barriga. Irmão, não chama o Raul no casco, não, hein? Ah, é o seu tartaruga. Oi, irmão, seu tartaruga é meu velho. Meu nome é Crush. Crush? Jura? Tá bem, Crush. Eu tenho que chegar na corrente leste australiana. C-L-A. Hehehe, irmão. Tu tá nela, irmão. Saca só. Sensacional. Tem mais um, tem mais um trechinho. Fantástico. Tem mais um trechinho. Agora não consegui assistir o Nemo. Eu vou ver as tartaruga falando, vou lembrar dele agora. Pronto. Põe mais um trechinho dele, põe. Na tartaruga. Fabuloso, fabuloso. Sagás! Sagás! Uhul! Então, qual foi a parada de tu chegar aqui na C-L-A? Adore, eu temos que chegar em Sidney. Dore! Dore! Ela tá legal? Tá. A Azulzinha? Tá no andar de baixo, irmão. Ah, fabuloso! O que é? A sua voz é a marca registrada de sua carreira. Onde quer que ele esteja, é sempre reconhecido pela voz. E o repórter Marcos Toledo foi conferir. Nós não paramos. Eu tô envenizando hoje, veja. Orlando Drummond, a gente não pode falar em dublagem no Brasil sem conversar com essa pessoa aqui. Orlando, quantos anos de dublagem? 45 anos, exatamente, para 46. Quais são aquelas vozes que marcaram realmente? Muitas, né? Bom, realmente marcaram muito, não só para mim, como para o público. Foram, primeiramente, aquele Sargento Garcia, lembra? Do Zorro. Foi um papel importante. O Dom Diego, ele falava todas. O Dom Diego. Então, ele esteve no Brasil para me conhecer, para me conhecer. Esteve aqui e quis me conhecer. Eu estava na Tupi nesta época. Ele aí fez, e quando olhou para mim, já sabia do meu potencial de voz, assim, do little man and the big voice. And I'm big man and the little voice. Um homem grandão, mesmo com uma voz pequenininha, eu pequenininho com uma voz grandiosa, né? Como era o Sargento Garcia, eu ainda dava um toque nele, meio aperuado, que ficou muito engraçado. E depois teve o Alf também. O Alf, talão, pô, hein? O americano, no original, dizia assim, no trouble. E eu botei lá, talão, pô. Alguém com a casa mencionou um disco? Flora, flora! Mas será que os dubladores são reconhecidos pelas suas vozes no dia a dia? Foi o Scooby-Doo 1 e o Scooby-Doo 2. Cinema cheio. E na primeira vez que eu fui ver o filme com a minha mulher e o neto do lado, aí eu fiz isso assim no meio do filme, que estava o silêncio, eu fiz... Pra quê, meu amigo? A garotada olhou pra trás e me identificou com o seu peru, que é o meu personagem da televisão. E o seu peru, ele é que faz a voz do Scooby-Doo e vem, para a roda pra cá, roda pra lá. E acenderam a luz do cinema, não pôde prosseguir. E foi o malgazar, que aí eu vi como o personagem era importante, que eu já sentia. Mas para a garotada foi maravilhoso. E eu tive que sair do cinema. Beleza! Salsicha! Tô feliz, olha aí! A rapaziada veio me entrevistar. Sensacional! Sensacional! Vocês fazem seguro da voz? Não, eu não fiz, não. É? E vocês? Eu acho que não existe. Eu acho que não existe. É isso que eu ia dizer pra vocês. Não existe por causa dos professores. Eu não tentei, não. Eu não sou assim tão, tão também. Mas é que já me falaram que não... Não existe por causa dos professores. Por quê? Porque o professor tem uma tendência muito grande a ter problemas vocais. Professor, minha mãe, por exemplo, dá aula? É, porque normalmente os professores têm uma carga horária muito grande. E a tendência é que eles tenham problemas. Então, as seguradoras não fazem seguro. Devia ser ao contrário, né? Acho que vai ter problemas, deixa eu segurar. Você acha? Eu acho, mas só acho também. No Brasil a gente só acha, só eu não é. Tolinho! E que é, diretora? Ah, a diretora tem uma pergunta pra fazer. A diretora tá perguntando a vocês. Vocês acham que atores famosos é ruim pro mercado, pra profissão deles dublar? Não aparecer a cara, só dublar? Eu já respondi isso. Na opinião de vocês? Eu já respondi isso várias vezes. É, 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 se a gente fica preocupado com um ator famoso entrando na dublagem, é isso? Eu acho que só melhora, só engrandece. Eu acho que ator é ator. Você é ator em teatro, cinema, televisão e dublagem. Eu acho que você não pode ser contra uma coisa e tá dentro da sua própria profissão. Como é que eu posso ser contra uma Fernanda Montenegro dubar um filme? Como? Só vai engrandecer, só vai valorizar, só vai dar mais qualidade ao filme. E além do que, quando os atores famosos começaram a dublar, passaram a dublar filmes que antigamente eram só dublados por nós, os filmes começaram a ser mais badalados. Eles começaram a ser mais badalados. Pode xingar a mãe dele, não tem nada com isso, mas pode xingar, pode xingar. Era um bela aqui no meu filho, mas começaram a ser mais badalados. E no que eles começaram a ser mais badalados, isso melhora pra nós. Isso melhora pros dubladores, pros atores que não são tão famosos. Eu acho que só traz benefícios. Ah, tem um amigo querendo fazer uma pergunta aos dubladores. Pode falar, Alexandre Frota. Boa noite. Boa noite, Gilberto. Primeiro, parabenizar vocês aí, que trabalham maravilhoso mesmo. E a gente que é irmão, né, Gilberto? Claro, Gilberto. Eu queria saber o seguinte, velho. Se eles fazem dublagem de filme pornográfico, cara. Eu tô afim aí, ó. Vocês fazem dublagem de filme pornográfico? Pô, é demais. Se tem aquelas emoções, pô. Nunca me chamaram. Nunca me chamaram. E é mole, né? Não sei se é mole, é o duro, é o mozé. Ia ser um dinheiro fácil. Você não precisa nem decorar. Meu, ninguém revê-se. Ninguém, Alexandre, porra. Pô, aí. Então deixa que eu dublo, cara. Pode deixar comigo aí. Pode me chamar, meu irmão. Tá certo, Ferro. Um abraço, bad boy. Outro grande, outro grande, meu irmão. Aí, Alexandre Frota. Agora, dublagem de pornô, você acha que eu aguento? Ai. É só... Ai, 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 em qualquer lugar. Ui, é ui. Eu já vi filme dublado em espanhol e é muito assim. Ai, que rico, que rico. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Olha, vocês vão ver agora os dois em ação. A Mônica e o Mário Jorge em ação. No filme, atenção. Olha quem está falando com o John pra volta. Atenção. Vamos ver os dois em ação. E quem? Cristi Ale, é isso? Ale, eu não... É Cristi Ale. Cristi Ale. Olha, me ajudem aí, viu? Vamos ver os dois... É complicado, é complicado. Eu também acho. Vamos ver os dois em ação. Atenção. Vocês já estão ensaiados? Espera aí, volta, volta. Volta, 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 volta. O diretor aqui que manda, o diretor sou eu. Claro. Vocês já estão ensaiados? Estamos. Podemos começar? Podemos. Podemos gravar? Podemos. Então, solta. Grava aí. Eu queria... Eu queria muito, muito mesmo, mas não dá. É, eu também. É o Mike. Ele está dormindo. Eu sei, mas eu tenho que ser muito apoderada nas escolhas que eu faço para ele. Eu não posso me entregar ao sexo e às emoções, porque é exatamente assim que eu me dou mal. Eu não posso agir como se fosse uma adolescente de... Que no minuto gosta de alguém, no outro percebe que foi um grande erro, porque o único que vai se dar mal nisso é o Mike. Mas eu sou louco por você e pelo Mike também. Ai, meu Deus, não me odeie por isso. Eu sei que eu provoquei você lá dentro. Você beija muito gostoso, não passa um século. Vai embora. Vai embora, vai, vai, vai. Vai embora, vai. Ah, mas que coisa linda. Vocês viram que eu errei pra caramba. Mas sensacional, sensacional. Por exemplo, eu nesse caso ia falar assim, não, por favor, olha só, vamos voltar a fazer... Ali é aquele miolo, ficou muito ruim. É? É. É assim, você... Eu sou muito... E o diretor é o marido, geralmente, então ele volta, né? É. Não, é assim, olha. É, eu vou explicar, vou contar um segredo. Conte-me. Eu também sou diretora de Dubácio. Não me esconda nada. Como é que é o nosso trabalho no estúdio, quando você já dirigindo? Eu sou... Ela é muito obediente. Eu sou péssimo. Eu não obedeço a ela. Porque como eu acho que eu comecei primeiro, eu acho que ela... Eu sei mais do que ela. Ah, você... 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 Você reconhece isso, é? Eu reconheço. É, tão dizendo lá em cima que é coisa de homem mesmo isso. Eu sei lá se é, né? Mas, assim, ele... Mas ela é muito brava, ela é muito séria. É mesmo, né? Ele briga comigo o tempo todo. Ele diz o tempo todo que eu tô exagerando. Hã? A Mônica é uma grande diretora. É. Muito obrigada, Mônica. Não diga. Você quer dizer com isso que eu não sou, né? Olha, tem outra cena? Mas ele, no final, sempre faz o que eu queria que ele fizesse. Muito bem. Pô, a gente sempre faz, né? É o jeitinho dela, não é? Mas vamos ao professor Aloprado. Atenção, Brasil. Mais uma cena de dublagem. O professor, estão prontos? Peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Tenha calma, tenha calma. Preparem-se, calma. Pronto? Posso rodar? Posso? Pode rodar. Valendo. Desculpe, eu queria encontrar... Ah, eu sou eu. Sou eu? Eu sou o Char... Eu sou o Charmant Clamp. Ih, eu faço isso. A mesa fica mais alegre. E os alunos adoram, sabe como é que é, né? É tudo verde, tudo amarelo, tudo roxo. A mesa fica bem mais colorida. Eu posso voltar outra hora, se quiser. Não, não, não. É que é isso. Nós podemos conversar enquanto a aula não começa. Eu posso... Eu posso ajudá-la? Oi, sou Carla Purty. Olá, senhorita Purty. Eu sou nova aqui. Estou lecionando química na sala em frente. E eu... Obrigado. Eu... Eu resolvi me apresentar pessoalmente porque eu acompanho o seu trabalho há anos e realmente eu sou sua fã. Oh, obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Quer dizer, eu estou agradecido, eu estou envadecido por você conhecer o meu trabalho. Então, leciona química. Química é muito importante. Química é bom saber usar quimicamente. A química. Professor Klopp, foi um imenso prazer conhecê-lo. O prazer foi todo meu, professora. E... Espero revê-lo logo. É impossível não ver. Ok, bom dia. Igualmente, senhorita. Ela é linda. Muito linda. É uma maravilha, família reunida para uma boa refeição. Olá, crianças. Sensacional. A gente tem que contar uma particularidade desse filme. O Ed Murphy faz nove personagens. E foi o Mário que fez os nove personagens. Os nove? A mãe, o avô, a porta. Quer dizer, você é bom paca. Mas quem dirigiu fui eu, né? Tudo bem. A gente quase não brigou. A gente quase não brigou. Nove personagens. Quase não teve briga. Não, foi uma coisa assim. Você foi pra casa da mamãe no fim do... Foi ele que foi pra casa da mamãe no fim do filme. Eu vim pra São Paulo. Olha... A mãe dele falou, meu filho, quem mandou esse burrinho, tá vendo? Agora quem que aturece a diretora? Olha, na sequência, vocês vão se emocionar com o Titanic. Na sequência. Eles ficam ali. E agora nós vamos à nossa pegadinha com o pessoal que vai numa locadora. Mais ou menos assim, ó. Você já sentiu a sensação de ouvir uma voz muito familiar? Como ela contava aqui. Sem lembrar exatamente de quem é a fala. Eu já ouvi essa voz. O Boa Noite Brasil foi uma locadora de filmes com ator e dublador de uma das vozes mais conhecidas do cinema. Mas vamos ver como foi a reação das pessoas. Atenção Brasil, veja! Ah, olá, bom dia. Ah, devolução, né? Então, que tal, gostou? Muito bom. É, né? Maravilha. Qualidade? Perfeito. É isso, fazemos sempre questão de perguntar, porque é o nosso padrão de qualidade. Aliás, pedimos sempre aos clientes que deem sugestões, etc. Renata, por favor. Que tal, gostou? Gostei. É, né? Também. Renata, por favor, recebe aqui, então. Ela está fazendo devolução. E vai levar mais alguma coisa agora? Vou levar esse também. Ah, esse? Ah, Corredor da Morte. Não, esse filme? Muito bom, do Civa Civa. Eu gostaria de sugerir a você dois filmes que eu acho excelentes. São muito bons. E um deles é o Duro de Matar. Ei, 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 ei! Para aí, para aí! Para aí, vamos embora! Vamos lá, Zé! Yes, polícia, polícia, vamos embora! Sua voz é muito parecida com a do Bruce Willis. Com quem? Ah, com o Bruce. Com o Bruce Willis, é verdade. Nossa, você realmente tem a voz parecida com ele, hein? É, você acha, é? Já assisti esse filme. O Bruce, igualzinho a sua voz. Quer parar com isso? Para com isso! Parece, lembra um pouco, sim. É, lembra, né? Lembra, sim. É, é. Passou muito legal. O que mais disse a mim? O Rayman com o Dustin Hoffman. É, definitivamente, é, é. E que ele não permite que ninguém toque nele. Não, 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 não. Eu vou chamar o Lion. Thunder! 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 Thunder Cat! Ooooooo! Obrigada. Seu filho, até logo. Obrigada, tchau, Lion. Cuidado. Tchau, Lion. Thunder! Thunder Cat! Ooooooo! Tchau, obrigada. É sensacional. Esse é o dublador, o ator Newton da Mata, que fez as vozes dos atores Bruce Willis, Dusty Hoffman e o Lion, personagem principal do desenho Thunder Cats. O ator ainda faz as vozes de Al Patino, Harrison Ford, Elvis Presley, Chuck Norris e John Wayne, entre outros, enfim. Que coisa mais louca do mundo. Olha, você em casa, tá acompanhando esse Boa Noite Brasil, mostrando as vozes que você ama. Posso sujar ou não? Pois é, não vejo a hora de soltar o barco com o navio afundar, meu Deus do céu. Tá lá enrolando, eu quero ver esse Titanic aí. Chegar na minha casa, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar... Acabei que até que eu vou ficar ouvindo umas 10 vezes, só pra lembrar dela. Você também faz o que aí? Não, no Titanic eu não faço nada. Você dirige? É, não, não fui eu quem dirigiu. Ah, não, a água, a água é você que faz. A água. Vamos ver então. Eu fiz o músico que morreu afogado. A Mônica Rossi. Fazendo então o Titanic. Tá pronta, Mônica? Sim. Posso soltar? Pode. Soltando. Fique aí. Não se aproxime. Just give me your hand, I'll pull you back over. Não, fique aí. Eu falo sério. Eu vou me atirar. Como sabe que não vou? Então quem é você pra dizer que eu vou ou não fazer? Você não me conhece? Você já teria feito isso. Está me perturbando. Saia daí. Tô louco, meu. Sensacional, sensacional. E agora, eu sei que as crianças do Brasil ligaram porque tinham dormido cedo, mas eu tinha que esperar até agora pro Burrinho falar. Agora o Burrinho Xereque vai falar. Aliás, como é que chama o Burrinho do Xereque? Burrinho. Burro. Burrinho mesmo, é? Burro. Burrinho do Xereque. O Burro. Mário Jorge de Andrade, a voz do Burrinho, do Burro do Xereque. Tá pronto? Posso soltar? Claro. Solta. Chegamos, eu tô distante. Daqui pra frente vai ser só muito champanhe e caviar. Ei, ô gatinha. A gente volta pra te pegar depois, falou? Ah, agora não tem mais? Tem mais, tem mais. Eu quero mais, eu quero mais. Esse negócio é disso, rapidinho. Ô gatinha, bota esse aí, foi legal. A hora que ele volta pro palácio, a hora que ele volta. Solta a outra, solta a outra. Tá pronto? Vai, solta. Ei, qual é a galera? Obrigado por me esperar. Foi difícil pra burro encontrar esse lugar. Burro malvado, malvado, sempre. Não, 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 pai. Tudo bem, tudo bem. Ele tá com a gente. Ele ajudou a me salvar do dragão. É, eu usei o alazão. Garçom, traz um prato pro alazão aqui. Ninguém merece. Ah, eu quero mais um, tem mais um ou não? Tem mais uma ceninha. Aqui é isso, tá bom demais esse negócio. Sensacional. As vozes que fazem os grandes filmes de sucesso. Tá pronta? Congela na tela. Posso soltar? Solta. Aí, mandou bem, Shrek. Eu sou um ombro! Eu! Ih! Ah, meu Deus do céu. Olha, que Deus abençoe a voz de vocês. Que Deus abençoe mesmo a voz de vocês. Mas, olha, bem descansado. Vai tomar uma aguinha. Serve uma aguinha lá, André. Viu? Ô, Mônica. Sim. Vamos fazer... Eu quero, sabe o quê? Aquela cigana esmeralda do desenho do Corcunda de Notre Dame. Sim, senhor. Eu acho assim... Ela é apaixonante, né? É, eu gostei demais de fazer esse trabalho. Na verdade, é engraçado. Ao contrário do Cláudio, eu dificilmente faço desenho. Sim. E nos Estados Unidos, quem fez a voz da esmeralda foi a Demi Moore. E quem dubla Demi Moore aqui no Brasil sou eu. Aí, eu tive a sorte de ser escolhida também pra fazer o desenho. E eu adorei. Então, vamos ver. Você tá pronta? Você tá pronta? Sim, senhor. Então, atenção. Cena! Você é feia. Mais devagar, filho. Tá bom, mamãe. Obedeça a sua mãe, rapazinha. Sim, papai. Veja só. La Fetelle, você é magnífico. Você vai tocar uma vez pra minha mãe, guazinha? Com certeza. E sua mãe vai estar lá embaixo, na praça, gritando bem alto na noite. Eu amo meu marido, Febbo. É mesmo? E por que você acha que eu vou gritar bem alto? Pra ser ouvida quando eu gritar. Eu amo a Esmeralda! Sensacional. Sensacional. Você, quando recebe o seu trabalho, você se estuda o personagem? Você se envolve com o personagem ou não? É, tem duas situações. No dia a dia, quando a gente vai dublar os filmes normais, assim, sérios, a gente não ensaia nem nada. A gente vê o texto na hora e o diretor que assistiu o filme e dá a linha da personagem pra você. E aí, na hora, a gente pega a tradução, ensaia, a gente faz assim, passa a cena uma vez, a gente pega o script já traduzido, recorta, vê as pausas, troca as palavras e tal, ensaia uma vez e grava, uma ou duas, quantas forem necessárias, desde que não passe de duas, entendeu? A gente tem muito tempo pra fazer isso. Mas, assim, no caso desses longas, por exemplo, é um desenho da Disney, a gente tem muito mais tempo pra trabalhar, a gente tem mais tempo pra trabalhar dentro do estúdio. Normalmente, quando a gente vai fazer a dublagem, já fez o teste de voz, então já mais ou menos conhece a personagem. Ou então, no caso, por exemplo, quando eu fui dublar Ghost, quando eu entrei no estúdio pra dublar, eu já tinha assistido o filme no cinema, por um acaso, já tinha assistido, como foi no Titanic. Mas, normalmente, eu entro no estúdio e nem sei qual é o personagem que eu vou fazer. Não diga. Fala, Beto, você quer fazer a pergunta? Eu quero fazer uma pergunta pra Mônica. O que é mais difícil? Beto, ora, faça a sua pergunta pra Mônica. O que é mais difícil, Mônica? Ah, eu não sei se não tem votantes, gente. Ah, você é. O que é mais difícil? É uma cena de choro, aquela coisa melancólica, ou uma briga pra dublar? Olha, é... Depende. Não, é uma briga, não é uma briga, não é uma briga, não é uma briga. Não, é uma briga, é, tem uma dificuldade muito grande pra você sincronizar, claro. Exatamente, é por isso que eu tô perguntando. É, na verdade, assim, é dificuldade... Lip Sync chama. É, a dificuldade... Lip Sync. Pelo horário, você não pode falar esses nomes. Não tá melhor, né? A dificuldade, eu acho que existe sempre. É, uma cena de mais emoção, assim, onde você tem que chorar e tal, normalmente, normalmente, pode ser uma cena onde as falas têm mais pausas entre uma fala e outra, mas você pode fazer uma cena onde a mulher está absolutamente histérica, chorando, berrando e vai ser mais difícil ainda de fazer. Então, depende, cada cena é uma cena. Eu não sei, assim, nesse momento eu não saberia avaliar qual é a cena mais difícil de fazer, não sei. Eu gosto muito dessas cenas de... onde eu tenho que chorar muito, essa coisa de me entregar a personagem, eu gosto muito. Eu saí, é, eu saí do gosto... Coitado do Mário, né? É, eu saí do gosto absolutamente arrasada, assim, cheguei honroso. E a gente assistiu você no gosto e aí ficou arrasado, principalmente na hora que a moedinha começa a subir. É. É, moedinha, né, Mário? É. E quando fez proposta indecente, que é pior ainda? Proposta indecente, deixa eu te lembrar a proposta indecente. Ah, um milhão de dólar lá do... como chama o que fez a proposta lá, o famoso? O Redford. O Redford? É, pelo Lali, lá em Las Vegas, né? Foi. E aí? É duro, né? Não sei, você que sabe, eu já falei pra você, eu não sei. É, deve ser... Eu acho... Ela chega deprimida em casa, assim... Ela, olha, eu acho, na minha opinião, o melhor trabalho do dublagem da Mônica, eu sou um fãzão da Mônica, claro. Obrigada. Mas o maior trabalho do dublagem, na minha opinião, da Mônica, foi Ghost. E é uma coisa realmente emocionante o trabalho dela. E eu gosto muito também do proposta indecente. Tem algum petrecho, Marcão? Você, eu vou falar pra você, porque aqui... Tem algum trecho já pronto? Já dublado? Né? Gosto. Pois é. Marcão, corre na bloco bruster aí na frente e pega o bicho. Vai, Marcão. Você arranca aí no Ghost. Agora, vamos ver mais um trecho do Corcunda de Notre Dame? Vamos ver. Com a Mônica que vai dublar. É emocionante, olha só. Tá pronta? Pronta. Posso soltar o Corcunda? Pode. Então, vamos lá. Cena. Mas, sim, o que foi? O que houve? Acho que eu estou doente. Eu me sinto horrível. E depois maravilhoso. E depois maravilhosamente horrível. E horrivelmente maravilhoso. Euforia. Não como. Eu não durmo. Eu sei. E dói quando respira, mas você nem liga. É, isso mesmo. O que eu faço? Você tem que contar pra ela. Ah, como eu vou contar o que ela vai dizer? Desculpe. Mas não posso ajudar dessa vez. Precisa descobrir sozinho. Vem, vem. Você está pronto. Meu Deus do céu. Sensacional. Vamos aplaudir Mônica Rossi, Brasil. Agora, agora dá licença. Agora que vem a sacanagem. Agora que é gostoso o programa. Esse final já pode fazer a sacanagem. esse negócio todo. O burrinho do Xereque. Batendo um papo com o pato Donald. Ah, é. Ah, colega o baile. Fica com esse negócio. Cala lá. O cacete, pô. Ah, colega o quê? Não te entendi. Não estou nem te entendendo. Não adianta ficar mais. Não é possível, mas eu falo muito bem. Hum... Olha, bondas. Olha, p... Quer saber de uma coisa? Prefiro o Xereque. Pelo menos ele fede. Mas eu entendo o que ele fala. Ah, leve o Xereque pra... Hein? Ah, deixa eu pegar. O quê? Ah, pague que eu encho. Então tá certo. Ah, 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 ah. O pato Donald, quer dizer, o Cláudio. O Cláudio Galvão, ele é ator e também é cantor lírico. E também é bailarino clássico. Ih, já faz parte do passado. Não, mas você me conhece ou não? Já sabe ou não? O que que eu vou pedir? E olha, canta muito, hein? Canta muito, meu. É? É muito e mais um pouco, hein? Como é que de cantor lírico... Atenção, não tô criticando o Brasil. Nesse país, o país que eu tô falando, é o país que tem seguro pra voz, pra gente que trabalha com voz, né? Seguro pra mão, pra quem trabalha com a mão. Tem seguro, não é verdade ou não? Agora, eu tô falando daquele país, por exemplo. Como é que pode, nesse país, o cantor lírico tem que fazer a voz do pato Donald? Eu acho que a gente tem que fazer o que precisa, né? É? É. Na verdade, eu acho isso mais genial ainda, né? Eu acho mais... Eu acho que eu já pensei um pouco nisso também. Mas, assim, como a gente vai tendo a necessidade de... Dar um tom aí. Eu não sei como é que é, mas faz o lírico aí pra eu ouvir. Ah, uma granada que todo mundo conhece. Tensa. Granada, tierra sonhada por mim, mi cantar se vuelve gitana quando es para ti. Mi cantar, etio de fantasia, mi cantar, flor de melancoria, e o pleno ador. Agora, a mesma granada cantada pelo pato Donald. Ah, essa é boa, essa é melhor, essa é mais afinada. Deixa eu ver. Ele desafina, né? Você é fabuloso. Ô, Cláudio, vai estrear uma peça onde, quando e por quê? Vou estrear uma peça agora, ela se chama Comédias Cariocas. Elas são três textos de Arturo Azevedo. Sou eu e minha esposa, fazemos, que é a Marielis Rodrigues, que é uma atriz que fez a Pequetita, da Cabocla. Nós vamos estrear agora em Guaçuí, no Espírito Santo. A gente está fazendo viagens nos finais de semana, para cidades que querem para fazer um evento, ou fazer em teatro, enfim. Então, é isso. Estamos estreando agora em Guaçuí, dia 4 e 5, se não me engano, é outro final de semana, próximo final de semana. Muito bem. Agora, sacanagem, o filme agora, parte 2. Ô, ô, Mário? Oi. Ô, Mônica? Sim. Ô, Mário, vai lá e faz a dublagem de um beijo com a Mônica. Mas beijo, beijo, mesmo é só o ruído. Isso é técnico, né? Técnico é de língua. Eu sei como é que é. Estão falando que é difícil fazer? Não. Como é que é um beijo? O difícil é você pedir para eu fazer com ele, pô. A mulher dele é fácil. Como é que é? Como é? Como é? Como é? O filme aparece lá os dois se beijando, por exemplo. Deixa eu dar uma explicação. Hoje, antigamente, quando se dublava, eu dublo há muitos anos, né? E quando se dublava antigamente, era com todo mundo dentro do estúdio. Você fazia uma cena com todos os personagens dentro do estúdio. Era difícil de dublar, porque era feito em magnético. Era na sequência do filme? Era na sequência. Então, era um anel. Por isso que se chama loop, era um anel. E esse anel passava várias vezes até você conseguir acertar. Porque eram várias pessoas na mesma cena. Hoje, não. Hoje, com o computador, com o ProTools, você faz um emulador de cada vez, um ator de cada vez. Então, você tem mais chance de elaborar. As pessoas até pensam, pô, mas não é mais difícil? Como é que você vai contracenar? O timing da respiração. É, mas eu acho que a gente pega, a gente já tem tanta prática que pra nós ficou mais fácil. Então, quando a gente beija, normalmente, eu estou fazendo um personagem com ela, eu normalmente não estou com ela dentro do estúdio. Então, a gente tem uma técnica que é fácil. beijar separado. Beijo separado. É, na verdade, eu sempre imagino que eu estou contracenando com o ator que está na tela. Entendeu? Então, depende. Olha só, nem todo beijo faz barulho. Ô, Mário, não é por nada não, mas eu senti um cardo verde escorrendo. Mas a gente casar com mulher bonita corre esse risco. Mas ensina aí que eu estou curioso como é que é. Mas olha só, tem, esse é uma, uma impressão errada que as pessoas têm às vezes também. Porque acham que assim, ah, o beijo tem que ter barulho. Eu não acredito realmente que todo mundo aqui faça barulho para beijar, não ser estalinho, né? Aquele, aí você faz barulho. Agora, aquele beijo... Você faz mais uma coisa assim? É uma reaçãozinha, assim. Não, é uma coisa mais suave. Você não pode fazer um beijo e... Hum, isso aqui é mastigando chiclete, né, gente? Não dá. Beijo, aquele beijo bacana mesmo, não... Então, vamos ver. Deixa eu ouvir um beijo no cinema, É mais aquela coisa da respiração. Nós vamos fechar os olhos, todo mundo que está vendo a televisão agora, fecha os olhos, vamos ver um presencial um beijo, vai. O mocinho encosta na mocinha e fala, eu não te rio. Gostou? É, eu posso, posso dar uma palinha minha? Pode, pode. Obrigada. Não, é porque ele falou da peça, ele falou que o melhor, o melhor trabalho que eu fiz foi em gols, mas na verdade a minha melhor criação em dublagem foi a Carol. A Carol é a nossa filha, que praticamente nasceu dentro do estúdio da Herbert Richards. É, e dubla muito. É, e dubla muito. E eu não posso deixar de mandar um beijo pra ela. Não, agora tem 18. Agora tem 18, né? Meu bebê tem 18 anos, mas assim, é interessante contar porque ela praticamente nasceu dentro do estúdio. Eu saí do estúdio pra maternidade, e aí cheguei lá e a médica falou assim, você tem, é, eu cheguei no consultório, a médica, você tem que ir pra maternidade agora. Eu falei, não, mas eu não posso, eu tenho que terminar o filme. O filme vai ao ar, não, vai pra maternidade. Aí fui pra maternidade e voltei uma semana depois pro estúdio com a Carolzinha. Pra acabar o filme? Pra acabar o filme. E aí ela cresceu dentro dos estúdios e aí não teve jeito, né? E ela é uma grande... É, ela que fez a dote da... É, Vida de Inseto. Vida de Inseto. Um beijo pra Carol. Isso. Aí ela fez também na TV Globo a voz, ela que fazia a voz da... Pandorinha. Da Pandorinha, né? Daquela novela Beijo do Vampiro, quando a Cláudia Arraia estava grávida. Ela que fazia a voz da... Ela que fazia a voz da bebezinha enquanto estava na barriga. Lembro? Então é, a nossa... Nós somos praticamente a família Lima da dublagem, né? Porque tem... A família Adams, a família Adams. É, uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, as pessoas se enganam com dublagem. A dublagem só pode ser feita, isso é bom deixar bem claro, só pode ser feita por ator. Porque tem sempre alguém que chega pra gente e diz assim, olha, eu tenho um primo, que ele faz umas vozes bonitas, ele faz umas vozes, ele imita, ele imita bem. Não é isso, a dublagem tem que ser feita por atores, obrigatoriamente, por lei. A dublagem é uma ramificação do ator, como é o teatro, como é o cinema e como é a televisão. Então não adianta pedir pra gente pra que tenha um primo, um porteiro... Como receitar remédio no Brasil, é só médico receita remédio no Brasil, né? A gente acredita nisso. A gente sabe que é isso. Agora, a cena que mais emocionou quando você dublou o gosto, é uma sacanagem que eu ia fazer com você, é essa aqui, ó. Mostra a ceninha ali. E aí, quando tem barulho, por exemplo, esses barulhos que você roda e faz o colo do cara, como é que é isso? Não, mas isso faz parte da banda do filme. Depois, é? Isso é. Pós-produção, é? Não, isso vem já com um negócio, é uma coisa que se chama banda internacional. Essa cena aí não dubla, né? Não, isso não. Não, não, isso aí não. Não porque a música tá muito alta, né? A música fala mais do que qualquer outra coisa. Não dubla o pano caindo, nada? Não, não, não. Mas, é... A Mônica, toda vez que ela vê esse filme, ela chora. eu não posso, eu tenho um problema com esse filme. Mas é lindo mesmo. Eu fico profundamente triste apaixonado, não é assim? Dá uma paixão, parece que a paixão vai em cima da tristeza, quer superar a tristeza, né? Quem fez esse filme comigo foi o maravilhoso Garcia Junior, que é um dos grandes atores da banda. Tem uma ceninha aí do Ghost? Tem? Ela vai dublar desafiante. Todo dublador, então, tem que ser ator, não é isso? Tem que ser. Todo dublador tem que ser ator. É, e outra coisa, dublador não é aquele que pula do alto do prédio. É, aquilo é dublê. Mas o que vocês fazem? Eu não pula. Ah, parem com isso. Não, é sério. É sério, é sério. Não, você é dublê não, dublador. Dublador. Mas você pula, mas você pula de cavalo? Não, o máximo que eu faço é dublar um burro. É, no outro dia eu tava falando pra uma pessoa que eu tenho cavalo, mas não monto, porque eu tenho muito medo de cair. A pessoa, mas como é que você pula de carro andando depressa e você tem medo de montar na... Meu Deus do céu. não é bem isso. Ô, Mônica, depois você me xinga. Foi eu que pedi. Tem uma cena em inglês, eu não faço ideia. Vê se consegue dublar essa cena. Primeiro vamos pro ensaio. A cena, faça o avô. Eu precisava falar uma coisa pra você, olha. Minha conta estourou e eu tô precisando de uma grana. Que é a pena? O cara fala mais que é a moça, não é essa cena não. Nem aparece a moça falando. O que é a foto que o Sam me tomou no nosso trip a Reno. Carl, nós estávamos todos em casa. e a moça grana que eu coloquei meu nome. Eu não vou saber o que eu preciso. Não dá, mas o Beto Hora vai dublar. Pronto, agora eu quero ver. Mas o Beto Hora vai dublar. Vai, Beto, pode soltar a cena. Solta a cena que o Beto dubla. Ela não dá mesmo. Pode soltar, pode soltar, qualquer parte. Nem eu, com a minha experiência de dublador sem fazer essa cena. por favor, eu preciso te avisar uma coisa. Amanhã... Tira o Beto Hora. Encha a tela. 15 para o meio dia ou na geral vai estar no ar. E eu preciso que você se... Ah, por favor. Eu não aguento ver aqueles três patetas fazendo aquela palhaçada. Mas você... Mas sério, Beto. Eu não sei dublar, mas é uma tranqueira, Beto. Eu vou falar. Eu tenho um amigo que diz que se ele fosse a Demi Moura ele pagava a Mônica para dublar sempre ela. Porque ela tem uma voz horrorosa. Sensacional isso. Ele entra, chega em casa cansado em várias ocasiões, entra no chuveiro e canta... Você é fabuloso. Ai, ai, ai. E eu gostaria, maestro, maestro, eu gostaria agora que o maestro desse o tom para que a cantora Mônica Rossi imitasse a Alcione. Alcione, por favor. Como é que é, Mônica? Me ligaram do Rio de Janeiro agora dizendo que você como Alcione é perfeita. Não sei se vou aturar Esses seus abusos Não sei se vou suportar Os seus absurdos Você vai embora Por aí a fora Distribuindo sonhos Os carinhos Que você me prometeu Você me desama E depois reclama Quando bem cansado Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Eu sei que tenho mil razões Até para deixar De lhe amar Não Mas eu não quero Agir assim Meu louco amor Alcione vai me matar Ah Quando eu pago o show Maestro Muito bem Obrigado 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 Obrigado.